Música Tá, vamos lá. Então o que é ECO na minha vida? Pai, o que é ECO na sua vida? Eu fico olhando direto pra câmera. Bom, bom nada, porque fica horrível de editar quanto começa com bom. No âmbito do trabalho, a ECO ao longo desses 30 anos sempre trabalhou de forma de... Volta lá. Tá ruim, né? Ó, zera aí, zera aí, zera aí, vai lá. A necessidade constante e permanente de aprender. E aí, comecemos de novo. Então a ECOA tem um papel, teve e tem um papel fundamental na minha vida. Me soltei muito, tí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá gravando? Tá gravando. Você me joga a dele, gente. Ah, é verdade. Foi também a oportunidade que eu tive de conhecer pessoas que se dedicam muito ao que faz. Volta. E fica... Ai, com a doce, vai... Corre. Ai, com a doce, vai pra mim. Ai, com a doce, vai pra mim. Ah, vai ser a real, tá? Pra eu... Depois da minha, naturalmente. Você não tá filmando, não. Tô trabalhando em e-coa hoje. Para, paiaça. Eu não vou fazer esse vídeo. E, tipo, se calma, se espira. E, tipo, assim, faz mais capital, entendeu? Tipo, você quer olhar pra mim? Ah, eu vou te fazer... No papel. Eu desejo um parabéns para a sua organização, para a sua proposta. Vou fazer igual a cara, vou ficar assim. É onde eu me sinto bem, é onde... É onde eu me sinto bem, acabou ali, tá? Deu? Beleza, eu passei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.